Eu vejo muita gente brigando sobre visões do mundo diferentes de uma de outra. Você pode ser otimista, o outro mais realista, o outro pessimista, relativista. O importante é que as pessoas tenham boa vontade de fazer a melhor coisa possível, dar o melhor de si, buscar uma sociedade melhor. Eu tô cansado de ver ideologistas falando sobre ideologia de esquerda, direita, e cada um defendendo o seu peixe e simplesmente refutando toda e qualquer coisa boa que alguém diferente do que ele pense. Vale ter visão do mundo próprio, mas vale respeitar a opinião alheia. Até mais!